Olá maltinha muito bom dia ora bem para quem não sabe para aqueles mais distraídos está cá na madeira o Orange Rider e quem é que esteve com o Orange Rider ontem o Duarte é verdade maltinha nós ontem eu e o Orange Rider fomos dar uma volta de moto não o Orange Rider foi cada um na sua porque o Duarte não gosta de misturas certo maltinha certo ora bem nós fomos dar uma voltinha passamos pela serra d'água tomamos lá uma ponchinha não é e depois fomos até São Vicente na água estou 15 minutos São Vicente São Vicente onde o Orange Rider, ao contrário daquilo que ele queria, lá teve que experimentar a R6. E aí, já foi bem! Não é a moto para mim! Parece que é um bocado esquisito para ele andar de R6. Ele também fica esquisito a andar de R6. Certo, maldinha? É interessante, nós fomos até o componente. E depois voltamos para trás. Certo, maldinha? Espero que tenham gostado aí das imagens. Não deu para fazer assim grandes filmagens. O passeio também não deu para ser muito grande. Porque o tempo estava muito, muito incerto. Muito incerto mesmo. Nós já fomos ao fim do dia. E estava tudo muito nublado. Parecia que ia chover. E ia chover bastante. E então foi assim uma voltinha mais curta. Certo, maldinha? Pessoal, grande abraço. Fiquem bem. Fui. 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 Fui.